A CIDADE NO BRASIL E aí Dá-me uma volta agora e eu dar a XBTI Caraças É retário caráças É melhor dizer-se outra vez Eu não conheço é o carro E a travagem é A travagem privada E a gente está no carro E a travagem privada Deixa eu deixar... O que a viva é o carro? Então, que a viva é a travagem E a travagem é a travagem Eu gravo aqui E aí, aqui é a câmera. Mas fazemos um dia. O que é isto? Boa! Ele está para lá, mas não é a câmera. Ah, já estou a apanhar o travão, é a fazer um bocado mais de força. Mais força tá, já grava demais. Tenta dar uma olhada. Música O que é isso? O que é isso? Estes gajos são os artistas! Estes gajos são um brinco, caralho! Estão aqui com carros cedidos por uma organização sem fazer merda! Olha, o carro é fantástico! Já tomei da vitória isto com o saco! Estão me alemã de limão, vamos para o carro. Existiu! Olha-te a esquerda. Estão me desimoumrole? Estão me desimoum Danke. Estão me desimoumrole e o carro. Estão me desimoumrole do mauvais plano. Estão me desimoumrole. Estamos trabalhando, já estava conhecido. E aí 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 E aí